Você está ao vivo. Opa! Não temos ninguém. Opa, estamos sozinhas aqui mesmo. Temos uma pessoa. Uma pessoa? Temos duas? Temos 12, vamos embora. Gabriela, conta pra gente o que vai acontecer agora, por favor. Conta primeiro o que aconteceu. É, vou contar desde o começo. Boa noite, gente. Então, a gente se reuniu hoje aqui, em casa, no que a gente chamou de Arena Esconderígio. A gente fez aqui uma decoração bacana e acho muito legal. Conseguimos o apoio do Sushirão, que deu um marcão de japa pra gente. A gente comeu, conversou, tudo bem. Tomou cerveja. Vimos o jogo, graças a Deus o Brasil ganhou. Calma, ninguém sai desse vídeo. A Tatiana está aqui. A Mirela também. E ainda temos um elemento surpresa. Então, por favor, calma. Tô só explicando. E aí a gente se reuniu hoje. Vimos o jogo. Fizemos um vlog, que deve sair até sexta-feira, talvez. E a gente tá gravando alguns conteúdos pro IGTV. Porque agora o Esconderismo também vai pro IGTV. E a gente tava aqui gravando e rindo pra caramba desses conteúdos, que são jogos de teatro. Jogos de improviso. E aí a gente falou assim, por que não agora a gente tá um susto na galera entrar do nada e mostrar alguns, algumas brincadeiras que a gente tá fazendo aqui. Vocês querem ver um pedaço desses jogos, interesse? E aí, pessoal? Vocês querem ver jogo de improviso ao vivo? Valendo. Vocês querem pra um público seleto? De 177 pessoas. Eita, gente. Mas era um 12. Foi pra... Estamos em 177. Vocês querem ver? Segurar. Valendo. Já quero. Sim. Temos um já quero, um sim, dois sims. Dois sims. Dois sims. A Rosiane também quer. Yes. Temos um yes aqui. Quero. Então temos uma maioria de quatro pessoas que quer. Então vamos seguir com queremos. Bacana. Vamos a gente fazer o seguinte. A gente tá aqui brincando com uns cinco jogos diferentes. E a gente vai fazer um beijo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aí conhece jogo de improviso, gente? Quem conhece? Vê o canal dos Barbixas? Ou já viu Zenas Improvisadas? Ou já viu Comédia MTV? São jogos de improviso. Vocês conhecem? Jogo de improviso de teatro? Vocês conhecem? Yes. Sim. Uma carinha com um olho de coração. Eu. Então. Bacana. Vamos embora. Então. Eu já fiz. Tem uma aqui, ó. Clara já fez. Legal. Então a Clara vai manjar com a brincadeira. E aí a gente tá fazendo aqui cinco jogos. Hoje gravando e vai sair no GTV esses dias. A gente decidiu fazer um que é o que a gente mais gosta. Mais divertido. Que é o jogo. Quer cantar online, Gabriela? Perguntando o que está acontecendo. Beijo, Caquinha. Tô explicando. Estamos aqui o dia inteiro vendo o jogo do Brasil. E criando conteúdo novo pro GTV. A gente decidiu entrar online pra mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo. Então a gente tá aqui gravando alguns jogos de improviso e decidimos mostrar ao vivão um dos jogos que é o do Troca. Não sei se vocês conhecem. Também chamado de Muda em alguns lugares. Que é o seguinte. Vão ficar duas pessoas aqui. Vou falar de novo. Tatiana tá aí. Minela tá aí. E Surpresinha tá aí. Não, não. Por favor, não me deixe aqui sozinha, tá? E aí vão ter duas aqui. E a gente vai dar uma cena pra elas. Por exemplo, vocês estão presas num, sei lá, calabouço que faz 60 graus querendo fazer xixi. Vão mudar uma cena. Elas vão começar a improvisar uma cena. Em alguns momentos... Todo mundo falando que o Troca é muito bom e é o melhor jogo de improviso. Corre, então. Toda vez que a mediadora, no caso aí... Tô perguntando o que aconteceu no seu pulso também. Ah, gente. Ela se queimou. É, eu me queimei. Depois eu conto. Toda... Volta. Toda vez que... Elas vão fazendo a cena, improviso. Toda vez que a Yasmin falar Troca, tem que trocar a frase. Então, por exemplo... Estamos aqui num calabouço apertadas. Troca. Estamos aqui num calabouço com fome. Troca. Eu tô indo embora mesmo. Vamos começar? É isso. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tava aqui gravando isso e gravando é mais fácil. Então agora a gente vai fazer ao vivo. E pra começar... Muita gente te mandando beijo, dizendo que você é linda, uma deusa e que te ama. Hoje eu tô... Gente, eu já dei um negócio de cerveja. Eu tô, tipo, super aqui, ó. Negócio de... Melhor jogo. Todo mundo curtindo. Melhor jogo. Todo mundo feliz. Vamos embora. 240 pessoas. Partiu. Gente, precisamos agora de uma cena ou uma situação. Vocês vão dizer e eu vou chamar aqui agora as duas primeiras a brincar do jogo. Certo? Mandem a situação. Valendo. Galera, peraí, peraí. Só pra deixar claro. Situação é assim. Vocês estão na academia malhando. Mandem uma situação. Valendo. Valendo. Manda a situação. Nossa, engraçada. Vamos começar com Tatiana e Mirella? Show? Vamos começar com Tatiana e Mirella. Manda a situação. Eu já tô saindo, gente. Toma, um negócio. Banheiro público. Gostei. Vocês... Então, vambora. Temos aqui Tatiana Fernandes e Mirella Pisani. Vocês estão num banheiro público. Tati, chega aqui mais pra cá, por favor. Vocês estão... Eu vou juntar duas que eu recebi aqui, tá? Vocês estão num banheiro público e começou a chover. Valendo. Jogo do troca. Ai, caraca, eu odeio o seu banheiro público. O problema do banheiro público é que você sempre acaba fazendo xixi em você mesma. Ai, é verdade, amiga. Você vai entrar comigo? Eu, no caso, já tô fazendo xixi. Troca. Ai, caraca. No caso, eu tô fazendo fogô. Troca. No caso, eu tava pensando que você ia me limpar. Eu te limpar? O que foi te limpar? Ah, porque poderia ser gostosinho. Não, amiga, tá chovendo. Aproveita a chuva e... E tá tudo certo. Troca. Aproveita a chuva e toma merda. Toma merda, tá? Tá, toma merda. Eu quero saber por que é doer. O público tem boteiras. Porque é doer o público. Mas não tem nada. Não tem papel. Não tem nada. Tem água caindo do céu. Troca. Tem água caindo. Tá em água vindo aqui, ó, pela privada. Ai, que lojo. Que bojo. Peraí, Minela. Deixa eu lavar um pouquinho o seu cabelo. Troca. Peraí, Minela. Deixa eu lavar um pouquinho o seu cabelo. Troca. Peraí, Minela. Troca. Peraí, Minela. Troca. Peraí, chega a parar com o seu cabelo. Eu não... Eu gosto de espaço. Eu gosto de espaço. Mas eu tô no meu limite aqui. Eu não sei mais pra onde que eu vou, amiga. Tá, calma. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir a calça. Troca. Primeira coisa que você tem que fazer é abaixar os braços. Ai, agora sim. Troca, Amanda. Vai. Temos Amanda Doren aqui. Nossa surpresinha. Vambora. Manda a próxima situação, galera. Amanda e Mirella valendo a próxima situação. Tô aguardando, que eu sei que tem um delay da lá. Tô aguardando sugestões pra próxima situação. Manda. Vai lá, gente. No mercado. Vocês estão no mercado. O que elas estão fazendo no mercado? Me conta. O que elas estão fazendo no mercado, Fernanda? Calma, estamos aguardando. Fala mercado no deserto. Vocês estão brigando no mercado. Valendo. Jogo do troca. Renata, você sabe quem não gosta de maçã? Você foi comprar maçã? Como é que quem não gosta de maçã? Quem não gosta de maçã? Você é muito chata. Você não gosta de nada. Eu sou chata? Você tá louca? Troca. Eu sou chata? Você tá muito certa. Eu sou realmente uma pessoa muito chata. Tá bem que você sabe, né? Que você é chata. Não gosta de maçã, não gosta de melão, não gosta de mamão, não gosta de nada. O que eu vou comprar? Troca. Não gosta de maçã, não gosta de melão. O que eu vou fazer em casa pra comer? Ué, tem legumes, tem um monte de coisa pra fazer. Você não precisa viver só de frutas. Pelo amor de Deus, eu odeio fruta. Você odeia fruta? Eu odeio fruta. Não se falta fruta, tira essas bananas aqui. Não gosto, não gosto. Troca. Tira esses pepinos aqui. Troca. Tira uma mão, tira tudo que tá nesse carrinho. Eu não quero beber nada. O que a gente vai comer então? Você já é vegetariana. Você não vai comer frutas. Você não vai comer legumes. Você vai ficar ficando comigo? Troca. Você vai ficar ficando pedindo no supermercado. Troca. Vem cá, você não quer ir pra casa não? A gente pode resolver isso de outro jeito, você também acha? Né? A gente pode ter essas frutas tudo aqui no carrinho. A gente não precisa disso. É, porque a gente não precisa comer isso. A gente pode comer outras coisas. Troca. A gente não precisa comer isso. A gente pode ficar em jejum. Troca. A gente pode não comer isso e sim comer. Próximo. Vai, Tatiana. Vai, Gabi. Ô, Gabi e Tatiana. Vai, Gabriela e Tatiana. Vambora. Jogo do troca. Gabriela e Tatiana, mandem a próxima situação, por favor. Próximo jogo do troca. Próximo jogo do troca. Manda situação. Tem um delayzinho aqui. Situações. Manda situação, galera. Manda situação. Cemitério visitando o avô. Vocês estão no cemitério visitando o avô que morreu. Sugestão da Bianca. Valendo. Ô, mamãe. Mas você não disse que o avô estava no céu? Mas ele está no céu. Isso aqui é só uma representação. Então não tem nada dentro do caixão? Não, não tem nada. Já foi tudo embora. Mas o caixão... Troca. Tem alguns restos. Troca. Tem. Tem pra caralho. Tem pro zumbi. Essa cor, tipo... Mamãe, mas é isso que eu estou em dúvida. Porque o caixão está aberto e eu estou vendo a cara do vovô um pouco desfigurada. Troca. O caixão está aberto e só está aberto a parte de baixo. Troca. O caixão está aberto e o vovô está pelado. É que a gente teve um problema de falta de orçamento. De colocar a roupa no seu avô, que no caso era um blazer, calça e tal. E teve que ir assim mesmo. Entendi, mamãe. Eu estou tão triste com a morte do vovô. Troca. Eu estou tão feliz com a morte do vovô. Troca. Eu estou meio confusa, mamãe, porque o vovô estava ontem brincando comigo e disse Minha filha, eu vou morrer. E, na verdade, você disse que o vovô morreu há uma semana atrás. Então, quem estava falando comigo, mamãe? É... Você ouviu. Troca. É... Próxima dupla. Muito bom. Palmas, aplausos para a Gabriela e a Tatiana Fernandes. Vai, mãe. Vai, vocês. Próximo. Próximo. Próxima situação, por favor, mandem ao vivo. Estamos entre os vídeos mais relevantes. Muito obrigada. Manda. Próxima situação, galera. Manda. Manda uma boa, hein. Manda uma boa. Chegando no crush, sugestão de Luísa, de Domênico. Uma é o crush, a outra está chegando. Chegando no crush, no baile funk, valendo. Chegando no crush, no baile funk. No baile funk, valendo. Não adianta fazer a Shakira. Oi, taquinha. O que é isso? É o cara que vai ser muito bonita e eu fico nervoso. Troca. Eu acho que você é muito bonita, dá um negocinho ali, tava adormecinho. Que isso, meu senhor? O que o senhor está fazendo aqui no baile funk? Isso não é expressividade. Eu adoro baile funk. O senhor adora baile funk? Mas é... Peraí, minha adiantadura caiu. Ah, troca. Oh, meu Deus. Peraí, minha adiantadura é... Sai, vai, sai. Pó, Manda, vai, vai, vai. Trocou. Chegando no crush, no baile funk, Amanda e Mirella. Bora. Nossa, que abertura. E aí, gatinha, tá curtindo? Muito. E você? Tô dando, agora que você tá aqui, então. É mesmo. Mas olha essa música. Troca. Oi. Ai, eu não gosto tanto assim dessa música. Troca. Eu não gosto dessa música, mas tá gostosa. Delícia. É. E aí, você vem sempre aqui? Sempre, toda noite. Troca. Nunca vim aqui a primeira vez. Ah, então deixa eu te apresentar. Me apresenta. É, a gente pode ir no cantinho ali. Ah. E a gente pode também fazer... Troca. A gente pode também... Fugir daqui. Troca. Ah, troca. A gente pode ficar aqui e não fazer nada também. Até que eu sei de tanto dançar. Só porque tá meio chata, né? É, eu também acho. Troca. Essa música não tá legal. Troca. Essa música tá bem divertida, mas eu tô tão cansada que eu só fico aqui e me segurando na parede. Você quer uma bebida? Troca. Você quer um MD? Troca. Você quer ir lá pra casa? Podemos. Próximo. Próxima situação. Manda. Próxima. Manda. Essa manda. Se aproveita. Manda a próxima situação. Vai, Amanda e Gabriela. Vai, vai, vai. Manda a próxima. Atenção. Uma próxima situação boa. Amanda e Gabriela. Junta aí, galera. Aguardando. Vambora. Manda a próxima. Estamos aguardando. Amanda. Amanda. Maravilhoso. Vocês estão perdidas na floresta. Valendo. Maravilhoso. Maravilhoso. Calma, cara. Vai dar tudo certo. Eu odeio o bicho. Eu também. Mas a... Maravilhoso. É macaco. Eu acho. Mas, gente, vamos... Tá? Você não acha que eu vou ficar aqui? Não. Eu acho que a gente... Tentar achar um lugar pra gente se esconder, entendeu? Troca. Eu acho melhor a gente ir passeando, entendeu? E encontrar... Troca. Eu acho melhor a gente ficar aqui mesmo. Eu acho melhor a gente ficar aqui que não tem ninguém aqui atrás da gente, entendeu? A gente não fala assim, gente. Não tem. Esses barulhos tão contra esquisitos, elas queimam a casa. Troca. É, barulhos tão esquisitos, acho que as chifãs... Troca. Barulhos... Deve ser ser humano mesmo. Troca. É... Deve ser um negócio de avião, talvez. Mas tomara, né? Caramba, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Grita, cara. A gente tá aqui. Não, deixa eu nunca ir lá. Pode ser perigoso. Troca. Pode ser bom. Melhor que tá. Gente, por favor. A gente tá aqui, avião. Por que que você... Eu falei que não era pra vir pra cá. Eu te falei. Mas eu queria ver... O que que você queria ver? Coisas novas. Eu queria ver... Troca. Eu queria ver como era no meio do mato, entendeu? Troca. Eu queria entender como era que tá. Troca. Eu queria ver o que dava pra fazer onde não tem assuntamente nada. Mas eu tô um pouco assustada. Você tá sendo sincero. Eu acho que, na verdade, você queria fazer outra coisa aqui. Troca. Eu acho que, na verdade, você queria ir comprar um macaco. Troca. Eu acho que, na verdade, você queria ir comprar uma lua. Pode ser. Talvez. Porque ela foge. Ela deve estar escondida por aqui. Malu é uma ilha. Não é de mato. Foi em rei, né? É. Agora a gente foi. É, agora a gente foi. Ué, a gente então vai pra uma ilha, né? Aqui a gente tem que achar só um dado. Vai mais avião. Vai. Próxima cena. Venha lá, Fox. Vai lá. Acabei saindo aí. Vem, mas a gente vai sair fazendo isso. Próxima. Manda. Gente, eu não sei. Manda, gente. Vambora. Eu quero a visita da casa da sogra. Vambora. Quero em você, hein? Já vou, já vou. Já vou. Visitar a casa da sogra. Atenção. Mirela Pisani e Gabriela de Melo visitando a casa. Peraí, mas a sogra de quem? Não importa. Vocês se viram? Eu queria aquilo. Mirela Pisani e Gabriela de Melo visitando a casa da sogra. Valendo. Chega pra cá, Gabriela. Quais são as suas intenções com a vida? Quem é sua? Quem é? Como assim? Você tá aqui na minha casa. A gente tem quatro possibilidades. Olha só, eu acho que você começou um pouco mal, assim, essa conversa. É. Troca. Não fez. Troca. É que eu gostei da senhora. Sabe que eu também gostei muito de você? Que bom. Ela não é? Ficou de criança, eu acho que não é bom. Você tem quantos anos? Eu tenho 45 anos. Troca. Eu tenho 56 anos. Troca. Eu tenho 70. Eita. Aí já ficou pesado pra mim. Aí já tomou um pouco. Porque aí já não resolveu muito, né? É, mas eu tô bem. Eu tô bem. Você é solteira? Eu sou solteira. Eu tomo centro. Eu tomo aquelas coisas. Toca. Eu tomo whisky. Toca. Eu tomo cachaça mesmo e é isso. Mas eu tenho 70 anos e tá com... Desse jeito. É, dá pra sentir. É, né? Você toma? É. Como é o mais? Eu vou sobrar a palma? Santa Dória. Santa Dória. Troca. Troca. É, é, é. 51. Troca. Porra e piroca. E piroca, eu gosto do rap. Vai lá, hein? Vai, vai. Vai. E aí, a... Como é que tá isso aí? Gente, mandem. Agora, né? Eu assumi. Mandem mais situação. Situação. Mandem situação. Caninha da rolação não é muito. Mas só deixa claro que eu tô com a Tatiana. É injusto. Eu não sou atriz. Mas de novo. E a Tatiana é a Tatiana. E piroca. Duas se beijando e chega a namorada de uma e pegou no flagra. Três não cabem no vídeo. Três não cabem. Três não cabem. Tem que ser duas só. Mas pode ser uma que já chegou, pegou no flagra e tá se resolvendo. Pode. Mas o que que é isso? O quê? Eu vi o que você tava fazendo. Não, eu só tô mandando... Não, eu vi o que você tá fazendo. Eu tô olhando meu WhatsApp. Troca. Eu tô olhando meu Instagram. Eu vi o que você tá fazendo. Você tá mandando uma e pra minha namorada. Troca. Você tá mandando uma e pro meu namorado. Troca. Você tá me mandando mensagem secreta sem eu saber. Mas se eu tava te mandando mensagem secreta sem você saber, como é que você sabe? Porque eu cheguei aqui e eu vi... É, então, pode ver. Você gosta de mim? Aham. Troca. Você tem crush em mim? Aham. Você acha que a gente tem que ser um casal? Aham. Bacana, legal, legal mesmo. Legal. É, então, o que que você acha da gente ir para o cinema? Ah, eu acho que a gente pode fazer coisas mais interessantes. Você é uma pessoa criativa. Troca. Você é uma pessoa que tem uma imaginação fértil. Troca. Você, na verdade, é bem burra. Eu vou dizer pra você pra onde a gente vai. Ok, tá bom. Tá bom? A gente vai fazer o nosso primeiro encontro. Vai ser um piquenique. Eu gosto de piquenique. Piquenique. Eu acho que a gente tem que perceber. Eu vou dizer que a gente faz uma coisa mais íntima. O que seria? Não sei. Talvez tomar um vinho, ficar em casa. Troca. Talvez ficar em casa, ver no Netflix. Troca. Talvez ir para o hotel mesmo. Tô quietinha, mas sabe o que que é? Eu acho que a gente ficou meio que se mais agitada. Você tá entendendo? Por que você ficou confundindo? Me deu uma vontade de dizer, porque você despertou um negócio dentro de mim. Entendeu? Uma coisa meio assim. Você já fez um pôrra, que a gente tá mais agitada. Sai, Tatiana. Deixa eu tirar a Yasmin aí. Vai alguém lá com ela. Vê lá, Mãe Tinha. Próxima situação. Assumir. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Situação. Ah, gente. Quando sobe, a gente perde. Vai. O quê? Quando sobe, a gente perde. Tem que ser agora. Vai lá. Manda aí, gente. Manda aí. Situação. Vamos, gente. Alguém bruxou na cama? Não. Turbulência no avião. Ah, a Brésia tá rolando. Turbulência no avião. Atenção, valendo. Pelo amor de Deus, eu tô em pânico de andar de avião. Eu faço várias rezas, vários negócios. Vara aí, Mãe. Eu também. Eu já tô aqui rezando. Já tô pedindo, pelo amor de Deus, que esse avião não cair. E se esse negócio cair, a gente faz o quê? Troca. E se esse negócio não cair, a gente tá aqui de mambada. Também a gente tá se dando força. A gente vai conseguir chegar até o nosso destino. Troca. A gente não vai conseguir chegar até o nosso destino. Eu não consigo ali. Eu só preciso chegar. Eu tenho pânico de avião. Eu tenho que fazer uma ligação. Pega o telefone aqui. Troca. Pega o WhatsApp aqui. Tem internet. Troca. Será que dá pra simplesmente eu pegar na sua mão mesmo em mais outras coisas? Pode, por favor. Eu preciso parar de ver. Só que esse avião vai cair. A gente pode... Troca. Troca. A gente pode ficar aqui mesmo e se pegar no meio da avião. Por Deus, eu sou a favor, mas eu acho que eu prefiro o banheiro, porque eu tô um pouco apertada. Não vai existir. Troca. Eu acho que eu prefiro o banheiro mesmo, porque eu tô num momento um pouco delicada, dentro da minha vida, não pode me expor. Troca. É, a gente pode ficar aqui mesmo. Eu sou a favor. Eu acho que a gente pode, inclusive, chamar a era moça pra se juntar e a gente já... Eu vou apertar. Troca. Eu vou chamar e levantar. Troca. Eu não quero chamar a era moça pra que todas as minhas atenções se voltem pra acontecer. Eu tô sempre informando que eu tô quase esquecendo que eu tô saindo. Troca. Eu tô quase esquecendo que a gente vai morrer. A gente não pode morrer sem eu me declarar antes. Troca. A gente não pode morrer sem eu te dar um beijo. Tantantã. Próximo. Mas... Ah, fala numa boa aqui. Quem vai? Vai você. Tati, vai Tati. Vai você. Vai lá, vai lá. Entrevista de emprego. Ok. Atenção, valendo. Você viu meu currículo? Eu tô vendo ele agora. Ah, que legal. Eu tô. É. Você é agitada, né? Eu gosto bastante. Bom, aí quem tá dizendo que você trabalhou durante cinco anos, né? Com marketing. Isso. Isso. Você é criativa. Muito. Isso. Fala sobre você. Troca. Eu não preciso que você fale nada sobre você porque tem tudo aqui. Você pode chegar até um pouco mais pra lá e você tá muito em cima de mim. Troca. Você pode ler pra mim o seu próprio currículo. Você quer ler? Uhum. Então, aqui diz que eu trabalhei durante cinco anos numa empresa de marketing. Como você mesma leu. Também diz que eu trabalhei durante dois anos e três meses numa casa. Troca. Durante dois anos e três meses num bar. Troca. Durante dois anos e três meses na esquina mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que isso é uma coisa que se deve contar no currículo? Sim. Eu acho que é uma valorizada. É por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Eu queria saber de verdade qual é... E não tenha medo da sua resposta. Sim. Qual é a sua opinião sobre a sede no trabalho? Sobre a sede no trabalho, eu acho que não é legal. Acho que assim, que não é uma coisa bacana de se fazer. Eu acho complicado. Eu acho que não deve ser feito. Posso colocar meu currículo naquela mesa? Tá bem? Então, no caso, se você trabalhar aqui na empresa e eu for a sua chefe, não tem a possibilidade de... Troca. No caso, se você trabalhar aqui na empresa e eu for a sua chefe, você não vai me demorar. Troca. No caso, se você trabalhar aqui na empresa e eu for a sua chefe, você tem certeza absoluta que a gente não vai ter nada. É, porque eu sou muito contra mesmo... Você é chefe? Troca. Você é dona da empresa? Sim. Não parece? A gente pode conversar. Eu acho que esse negócio de assédio em trabalho é muito relativo, né? É, porque a gente tomou já três processos aqui, recentemente, então eu tô tendo que tomar esse cuidado com o meu jurídico, entendeu? Principalmente... O salário quanto que é mesmo? Bom, um salário inicial, dependendo dos seus atributos, é de mais ou menos uns 5 mil reais, você trabalha de segunda a sexta... Eu acho que eu sou totalmente a favor do assédio em trabalho. Troca! Eu acho que esse negócio de assédio em trabalho, ele deixa muito... Troca! Eu acho que eu não gostaria de trabalhar nessa empresa, não. Entendi. Não, tudo bem. Eu posso pegar a próxima quantidade. Troca! Então, por favor, volte aqui. Obrigada. Você já tá contratada. Troca! Na verdade, você disse que eu não quero estar aqui, eu quero que você esteja, porém, você não tá, e eu não sei se eu digo... Vai, Gabela! Vai, Mi! Próxima situação! Encontrando a ex na balada, valendo! Ah, então agora você gosta de balada, bacana. Eu sempre gostei de balada, você que nunca quis ouvir, né, linda? Ah, engraçado, ter comida você não gostava de ir na balada, eu gostaria também. Não, é você que gostava de ficar em casa mesmo. Troca! Não, é você que é chata mesmo. Troca! Ah, é você que também nunca gostou de mim, né? Pra somente. É verdade, é verdade. É verdade, é só uma verdade. Então, mas eu acho que a gente pode aproveitar que tá aqui e curtir esse show. Troca! Eu acho que a gente pode aproveitar que tá aqui... Hum... E eu aperto... Troca! E resolver essa questão, porque muita coisa não resolveu. Também acho. É, então tá. Qual o seu problema? O meu problema é que comigo você nunca gostava de sair, agora você tá aqui na baladinha. Troca! Comigo você nunca gostava de sair, agora você tá saindo toda noite. Troca! Comigo você não gostava de sair, agora... Agora eu não sei, você gosta de sair? Eu não sei, sem você eu gosto. Troca! É... Sinto muito sua falta, por isso eu saio. Eu sabia que você tá aqui. Sabia? Eu sabia. Por quê? Você não segue no Instagram? Ainda? Não, eu parei de te seguir. Troca! Eu te sigo. Troca! Eu não te sigo no Instagram, mas eu tô... Eu tenho... Sabe, não, sai. Eu vou que três, eu deixei pra trás de você, pronto. Falei, eu deixei o cara. Muito bom! Próximo, estamos em 400. Vambora, próximo. Próxima situação. Vai Amanda e Tatiana, próxima. Manda, gente. Gabriela, melhor pessoa. Próxima, galera. Manda, 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 manda. Todo mundo rindo ainda. Bacana. Manda a próxima. Isso aí, legal. Dança aí, faz alguma coisa pra não cair aqui, ó. Aqui, ó. Dança aí, isso aí. Bora, próxima, gente. Próxima, gente. Vocês chegaram atrasadas pra prova do Enem e ficaram presas no portão do Enem. Valendo! Pelo amor de Deus, eu não te deixarei pra entrar. Por favor, eu preciso fazer essa prova. Eu preciso fazer essa prova, pelo amor de Deus. Peraí, muito importante pra mim, eu peguei cinco ônibus, três trem e um cavalo pra chegar até aqui. Eu não quero virar meme. Troca! Eu não quero virar viada. Troca! Eu não quero virar chavota. Eu quero virar meme, sim. Ele pode filmar minha cara. Eu só sei que se eu não fizer essa prova, eu vou morrer. Troca! Eu só sei que se eu não fizer essa prova, meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar também, mas não é só porque eu perdi essa prova, não. É pelo quê? Eu sou um sapatão. Troca! Eu sou hétero, cara. Nossa, eu não acredito, cara. Eu sei, é a pior coisa. Eu não quero ter um filho hétero também. Troca! Eu queria ter um filho hétero, sim. Troca! Eu queria que meu filho fosse o que ele quiser. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu tenho uma super experiência com verter héteros. Troca! Olha, eu posso te falar uma coisa? Se você um dia quiser mudar a sua orientação sexual, tem pessoas para te apresentar? Dicas pessoas. Pessoas mulheres. Pessoas mulheres interessantes. Pessoas mulheres, às vezes, interessantes. Troca! Pessoas mulheres bastante interessantes. Troca! É só eu mesma que eu tô falando. A tarde abriu? A tarde abriu? Ela é tão forte, você é tão forte, você é tão verdade. Você nem consegue entrar aqui nesse coração. Vamos acertar! Vai! 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 Próxima cena! Quem vai? Quem joga? Mireia e você, vai? Vai, eu vou. Deixa eu segurar aqui. Mandem ideias! Ideias, ideias, ideias! Ai, eu vou! Foi a blusa. Sempre a blusa. Calma, gente, calma. Explica aí. A minha blusa. Cadê o cigarro? A minha blusa prendeu no móvel, como sempre, live de esconderijo. Minha blusa prendeu. Gente, como é que tava isso antes? Tava assim, ó. Esse aqui era mais baixo, assim. Gente, live de esconderijo. Sem cair o celular, não é uma live de esconderijo. Bora! Seguindo tradição aí, né? É, senão tá dando tudo certo. Ó, aqui tá. É, héteros no bloco gay lotado. Vocês são dois héteros. Dois homens héteros vocês são. Homens héteros. É, e as um pouco mais pra dentro. Pra cá, gente. Olha pra mim, as. Isso. Dois homens héteros numa boate gay lotada. Boate ou bloco? Bloco gay lotado. Bloco gay. Dois homens héteros e um bloco gay. Beleza. Valendo. Pô, cara, não cai ali. Falou esse negócio aqui, ia ser papizera. Pô, branco. Cheio de mulher aqui. Tudo gosto de mulher aqui também. Troca. Pô, branco. Tem uma mulher aqui só que... Ah, nesse negócio aqui. Pô, não tô gostando disso não, cara. Troca. Pô, homens. Pô, tô... Eu acho que eu tô gostando desse negócio. Pô, branco. Esquisito esse teu papo aí. O que que é? Tá curtindo o zonho aqui? Não, pô. Não, sei lá, sei lá. Já tomei uma cerveja aí. Ah, eu queria encontrar umas mulher aqui. Aqui pra encontrar mulher. Eu não achei mulher. Tô aqui, pô. Tô com problema aqui, cara. Troca. Cara, não tem problema nenhum. Tô com minha... Tô amarradão nesse morro. Tá esquisito alguma coisa aí, cara. Cara, por que? Tu falou que isso é legal. Tô curtindo. É, mas tu vai curtindo demais pra um lugar que não tem mulher. Troca. É, mas tu tá curtindo demais pra um lugar que só tem homem. É, cara. De repente, não sei, a cerveja, o negócio bateu errado aqui. Não sei, o negócio dentro de mim aqui. Troca. Não sei, o negócio aqui embaixo tá acontecendo. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Tô gostando desse papo não. Tô gostando desse papo não, cara. Tá me estranhando? Troca. Pô, talvez eu esteja achando interessante isso aí que tá acontecendo. Eu nunca vi você assim, cara. Pois é. Fiquei isso aí. Já ligo há tanto tempo aí. É, cara. A gente puxa só embaixo por lugares assim. Pô, não sei. A gente já faz ela, você bota aqui. Exemplo. Não, é, não. É, não. Eu sei das paradas, cara. Troca. É, pois é. Eu também não sabia. Mas tá acontecendo um negócio aqui também. Eu tô, eu tô, eu tô. É, mesmo? É, eu tô. Eu acho que a gente tem que procurar um lugar público. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos ficar mais juntos aqui. Vamos ficar mais juntos, tá? Tá apertando aqui. Troca. Vamos ficar mais juntos porque tá gostoso. Tem muita gente aqui. É, não. Pô, só pode ficar assim. Não tem. Não, cara. Vamos te falar que tem só nós dois aqui, cara. De repente, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Isso é só. Troca. Você tá... Eu tô cheio de gente aqui, mas eu vou continuar desse jeito, cara. Porra, porra, cara. Tu tá malhando, cara? Eu tô. Tá cortando aqui. Tá cortando aqui. Troca. Minha coxa. Tô malhando coxa. Pô, tá trabalhando mesmo, hein, cara. Tô, né? Aquele treino, aquele personal, tá? É, tá, tá. Tem um negócio que eu faço assim também pra glúteo. Como é que é? Assim, ó. Troca. É assim, ó. Troca. Cara, eu tô malhando. Por que sempre acaba em putaria? Todas as suas mídias. Não acaba em putaria. Ah, nossa, não acabou em putaria. Tem alguns que não acabam em putaria. Meu Deus. Vai, gente. Vai, gente. Vai, Pati. Sabe? Gente, a gente já passou o dia inteiro fazendo... Vambora! Joga no troca. Comenta, não molha a perna. Manda o próximo! Tô coçada. Fumando maconha com a mãe. Fumando maconha com a mãe. Valendo! Mãe... Que que é isso? Que da hora que tu fuma. Eu fiz oito, é. Ô, mãe, foi o maior tempão de escondidão. Troca! Fumou o maior tempão da janela do meu quarto. Ô, mãe, você pode fumar comigo. Tá tudo bem. Ô, mãe, se eu soubesse disso ontem, eu queria fazer uma plantação aqui em casa, tá ligado? Troca! Eu queria traficar, tá ligado? Vender pagarela, fizer a manhã. Não, é bom plantar pra consumo próprio. Troca! Não plantar é bacana, porque dá uma relestra. Mãe, então é por isso que tem essa quantidade de comida em casa. Eu acho uma doideira. Minha mãe comeu pra caceta. Eu... Agora eu entendi tudo. Clarita! Troca! É... Fome mesmo. Ô, mãe, as suas amigas tudo fuma também? Todas elas fuma. Troca! Não, eu nem fuma. Só você, mãe? Só eu. Pô, mas que é muito da hora, cara. Tem esperantona. Troca! Pô, mãe, tu é meio que esquisita, mãe. É por isso que eu saí meio esquisito também. Você é esquisito? Eu sou esquisito, eu sou rapaz. Troca! É, eu sou esquisita mesmo. Mas, é que... Hoje em dia é melhor não que eu chamar, né? Certo. Tá, você quer fumar? Troca! Você quer me dar um abraço? Eu quero! Muito obrigada! Obrigada! Vambora! Eu tô cansada! Próxima sugestão! Fala aí, termine! Vambora! Vamos fazer mais uma. Fazer a Mirella e a Amanda. E a gente fecha. Vambora! Situação! A última, hein, gente. Sugere uma bem ilegal. Não, calma. Sugere uma bem ilegal. Eu quero uma bem ilegal. É a última. Tem que ter nudes! É, gente, vambora. Uma bem ilegal mesmo. Ainda não fez nenhuma boa, hein? Apocalipse zumbi. Vocês estão... Vocês são sobreviventes. Ao apocalipse zumbi. Lembrem-se, vocês têm armas de sua escolha. Valendo, apocalipse zumbi. Caraca, acho que eu tenho uma ali, hein? Troca! Caraca, não domina ninguém, porra! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu achei que eu ia botar o quarto. Caraca. Olha lá, olha lá! Ei! Aquilo não era um zumbi. Não era zumbi? Ah! Não! Sai daqui, zumbi! Troca! Vamos daqui, zumbi! Troca! Vai embora, zumbi! A gente tem que achar um mercado pra saquear. O mercado pra saquear? Troca! A gente tem que achar uma farmácia pra saquear. Boa! Vamos! Ali! Uma farmácia! Troca! Ali não é uma farmácia! Ali! Ali é uma farmácia! Ali! Outro zumbi! Porra! Porra, zumbi! Porra, zumbi! Porra, zumbi! Ah, não! Eu achei que eu ia botar. Troca! Ah, não! Eu tenho certeza que ela ia botar. Troca! Ah, não! Eu vou virar um zumbi, cara! Não, você não vai virar um zumbi, não, cara. Tá? Eita, porra! Por que eu não posso falar pra você? Despede aí! Despede aí! Despede aí! Despede aí! Despede aí! Como que vocês estão gostando? Vocês estão gostando, né? Vocês estão gostando! Dá o sério! Troca! Mentira! Gente, episódio novo amanhã, toda quinta-feira, 19 horas. Em breve, agora, vai sair os vídeos que a gente fez hoje. A gente fez vários vídeos com essa temática. A gente já tá exalta! A gente já tá o dia inteiro aqui, gravando. São vários jogos de improviso, então, vão sair todos no IGTV. Vai sair o vlog também, que a gente assistiu o jogo no canal do YouTube do Esconderijo. Amanhã, episódio novo no Esconderijo. Várias novidades. Eu estou bastante cansada. Estamos exaustes. Estamos exaustes. Estamos exaustes para fazer zumbi. Todo mundo falando que amou essa live surpresa. Maravilhosas, lindas. Como não gostar. Muito beijo! Muito obrigada pela presença de vocês. Amo vocês! A gente se vê amanhã, então, todo mundo comentando o episódio novo. E o vídeo vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Ok? Então, um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, gente! Tchau! Obrigada pela participação. Um beijo! Mua!